Você que acompanha a programação da sua TV Tambaú, estamos juntos nesse domingo. Hoje mais um Tambaú Debate. E hoje um Tambaú Debate de vibração, de celebração. Alegria que a gente está sentindo em receber de volta nessa casa uma das mais incontestes jornalistas do Estado. Tenho orgulho de saber que ela volta para essa casa para trabalhar comigo. É uma oportunidade que eu tenho de aprender muito com o bom jornalismo praticado e com uma boa pessoa, um bom caráter que é. Cláudia Carvalho está comigo hoje aqui no Tambaú Debate. Oi Cláudia, seja bem-vinda. A experiência de ser entrevistada te deixa à vontade, não? Nem um pouco. Já passou muito por isso? Não, na verdade eu sempre tento fugir. Mas antes de mais nada, bom dia aos telespectadores da TV Tambaú. Bom dia a toda a equipe e a você, Guto, que é um prazer, é um privilégio. Vou passar a partir de amanhã a dividir a bancada com você. E desde já, compartilhando dessa convivência que tem sido tão agradável, né? Desde algumas semanas, alguns meses na verdade que a gente se conheceu, né? É verdade. Já fizemos um instante de um programa experimental, né? A gente fez uma participação aqui. Aliás, foi no dia seguinte à morte do saudoso Romulo Gouveia. É verdade, marcou por conta disso aí, desse fato. Foi, eu estive aqui. E mais a sensação de ser entrevistada é bem desconfortável. Eu prefiro estar aí, na verdade. Ah, claro, eu também preferiria. Eu não estaria à vontade se eu estivesse no seu lugar. Mas depois daquela participação que você fez aqui, começaram os convites, né? O André começou a te ligar. Como foi que se deu essa efetivação de você estar vindo para Tambaú nesse contexto? Guto, o que aconteceu foi o seguinte. André, eu já tinha uma conversa com ele desde que surgiram algumas informações sobre a retomada, a suposta retomada do shopping Pátio Intermares, né? A Prefeitura de Cabedeiro colocou de novo esse assunto na Berlinda. E, obviamente, eu tive que procurar o representante do grupo Marquise, aqui na Paraíba, para comentar esse fato. Na verdade, no momento, ele nem quis comentar, porque ele disse que era um assunto que seria resolvido por Fortaleza. Aí eu fui buscar o assunto de Fortaleza, mas aí ele passou a ter um contato mais próximo comigo, com o tipo de trabalho que eu desempenhava, com o noticiário que o Parlamento PD também coloca no ar. E aí a gente ficou trocando figurinhas em outras circunstâncias. E aí a Heloísa comentou com ele que eu já tinha trabalhado aqui outras duas vezes. Enfim, ele passou a ler o Parlamento, a saber mais de mim através de Heloísa e de outras pessoas, e me chamou para conversar um dia aqui sobre outras coisas. Não teve nada a ver nem com convite algum. A gente falou sobre política, sobre comunicação, sobre jornalismo. E aí, depois de muito tempo, ele disse, olha, surgiu uma oportunidade aqui, eu queria ver se você poderia, se você se interessava por esse novo projeto. E a gente foi amadurecendo a ideia, que combinou nessa semana com a definição. Maravilha. Você tem uma história no jornalismo e na política muito grande, né? Talvez os mais adolescentes aí não conheçam tanto da história do teu trabalho que você tem desenvolvido. Onde é que a história de Cláudia começa? Começa profissionalmente, começa em 94, quando eu fui aprovada para o curso de jornalismo da UFPB. E desde aquele momento, eu já tinha um... Na verdade, antes até da aprovação para o curso de jornalismo, que eu acho que já foi um desdobramento da paixão que eu tinha pelo rádio. E aqui na Paraíba, houve uma rádio... Você começou no rádio, não? Comecei no rádio. Comecei no rádio. Foi uma rádio que marcou época, foi a Rádio Cidade. E eu era ouvinte de manhã, tarde e noite, a Rádio Cidade, decorar a vinheta e, enfim... E era fã dos locutores e tal. Mas aí a Rádio Cidade, não sei como, mas acabou. Porque fazia um sucesso absurdo aqui em João Pessoa. E muito do meu gosto pelo rádio surgiu desse momento de Rádio Cidade, né? Da plástica que existia, porque era uma inovação para cá. Nós tínhamos rádios locais. Aí quando chegou uma rede de rádio, com aquela plástica toda bonita, como tem a Jovem Pan. E teve fases de grande equipe. A Dilânia Araújo passou por lá, né? Não, a Dilânia eu acho que não, mas Marília Moreno. Marília, Marília. É, Márcia Cabral. Márcia Cabral. E aí teve algumas pessoas que... Gil Medeiros também passou pela Rádio Cidade. Enfim, muitos locutores. Eu e o Eduardo Arte, né? Que fazia um sucesso também muito grande. Ele está fazendo falta ao rádio hoje, porque ele é muito criativo, né? Está na publicidade. Está na publicidade. As pessoas migraram para fazer outras coisas, né? Foram... Porque infelizmente o rádio, via de regra, ele não paga muito bem. Então as pessoas fizeram sucesso, conseguiram destaque e foram fazer outras coisas. E a Rádio Cidade acabou. Mas assim, também vem muito... O meu interesse pelo jornalismo também vem muito do meu pai, né? Na minha família não tem ninguém jornalista, ninguém da área de comunicação. Mas o meu pai era um homem que gostava muito de ler. Ler jornal. E ele tinha um cuidado, assim, que era... Ele tinha um carinho comigo e um cuidado. Por exemplo, quando ele pegava a notícia policial que ele achava mais agressiva, ele recortava o jornal. Quando eu chegava para ler, porque, obviamente, ele acordava antes de mim, né? E quando eu criança... Fazia o cópia ali, né? Ele já fazia a seleção do que eu podia ou não ler, né? O que ele achava que era muito pesado, ele cortava e jogava no lixo, né? Quer dizer, aí eu já... Quando eu pegava o jornal que estava picotado, eu sabia, bom, alguma grande tragédia, alguma coisa mais grotesca deve ter acontecido, porque meu pai já fez aqui a censura, né? Cláudia, em tempo de fake news, essa tem sido a maior discussão sobre a nossa profissão. Você acha que o jornalismo tradicional se fortalece? Como é que você tem conscientizado as pessoas da importância dessa checagem, da apuração? As fake news, na verdade, talvez tenham... Diz o ditado, né? Que há... Vou interromper o raciocínio só para colocar essa ponderação. Diz o ditado que não há mal que não venha para bem. E se há um bem que as fake news podem trazer, Guto e telespectadores da TV Tambaú, é de que talvez as pessoas se conscientizem que essa rapidez maluca que a gente vive, essa correria, ela talvez seja muito mais perigosa do que benéfica. E tem surgido, já como reação às fake news, tem surgido um outro tipo de segmento do jornalismo, que é o slow news. Quer dizer, é preferível você esperar um pouco mais para divulgar a notícia a você divulgar imediatamente sem saber se é verdade ou não. Você corre um risco tremendo. E só para te citar um exemplo, tem algumas situações que são meio fora de controle. Por exemplo, greve dos caminhoneiros. Havia diversos fatos acontecendo muito rapidamente no Brasil inteiro e na Paraíba toda. Muitas cidades que não tinham combustível, muita gente brigando para abastecer os veículos. E aí, quando foi uma noite, já tarde, eu recebo um vídeo no meu WhatsApp, alguém dizendo que aquele vídeo era de um momento em Campina Grande, perto da Facisa, quando um grupo de pessoas teria se aproveitado do acúmulo de motoristas em um determinado posto para fazer um verdadeiro arrastão. E as imagens, elas eram muito... As cenas chamavam muita atenção, porque era um grupo encapuzado, com uma cancela dessas que se coloca em entrada de shopping. Então, tinham dois homens segurando a cancela e os carros, obviamente, eram obrigados a parar. Daí, alguns desses componentes desse bando subiam nos carros e começavam a bater e levar pavor às pessoas. E tinha uma mensagem embaixo dizendo, isso foi de um grupo de Campina Grande, uma mensagem embaixo dizendo, olha, isso aconteceu agora há pouco, perto da Facisa, não sei o quê. Quer dizer, dava detalhes de onde supostamente seria. E não era em Campina Grande. E não era em Campina Grande. Mas aí eu fiquei, meu Deus, como é que pode um absurdo desse? Peguei o fone de ouvido. A única coisa que eu posso tentar checar, porque não havia nenhuma placa que demonstrasse qual era aquele local. Eu disse, bom, as pessoas estão falando alguma coisa. Embora não seja muito compreensível, mas estão dizendo alguma coisa. Então, eu vou tentar ouvir. Peguei o fone de ouvido, coloquei, era português de Portugal. Logo, não era nem Brasil. As pessoas nem se atentam a esses detalhes. Às vezes, nem terminam de ler o texto e já saem compartilhando. Ó, vou no intervalo, mas tem muita coisa pra gente conversar aí. Sua vida, as histórias que marcaram a tua vida. Hoje vai ser um tambaú debate, não só especial pra você, mas tá sendo pra mim também. Muito bom estar com você. Obrigado. Intervalo. Voltamos já. Aguarde aí. Tchau.